Este é deste, com o observador, Espírito da verdade, Espírito da verdade, presente em toda parte, e ocupando todo lugar. Tesouro dos bens e dispensador da vida, Vinde, habitai em nós, purificai-nos de toda mancha, E salvai as doças almas, vós que sois bons. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra, e benevolência aos homens. Todos. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra, e benevolência aos homens. Senhor, abre meus lábios, e minha boca publicará vossos louvores. Bendito seja o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Em paz oremos ao Senhor. Senhor, tende piedade. Pela paz que vem do alto, e pela salvação de nossas almas, Oremos ao Senhor. Senhor, tende piedade. Pela paz do mundo inteiro, pela estabilidade das santas igrejas de Deus, E pela união de todos, oremos ao Senhor. Senhor, tende piedade. Por esta casa santa, por aqueles que nela entram com fé, Devoção e temor a Deus, oremos ao Senhor. Senhor, tende piedade. Pelo nosso arcebispo Estefânio, pela ordem venerável dos sacerdotes, Pelo diaconato em Cristo e por todo o clero, E o povo, oremos ao Senhor. Senhor, tende piedade. Pelos nossos governantes, seus auxiliares, as forças armadas, Por sua assistência em toda obra boa, Oremos ao Senhor. Senhor, tende piedade. Por esta cidade de Salvador, por toda a ilha de Maré, Por toda a cidade e aldeia, E pelos fiéis que nela residem, Oremos ao Senhor. Senhor, tende piedade. Pela salubridade do ar e pela abundância dos frutos da terra, E por tempos pacíficos, Oremos ao Senhor. Senhor, tende piedade. Por aqueles que viajam por mar, terra e ar, Pelos doentes aflitos e encarcerados, E pela sua salvação, Oremos ao Senhor. Senhor, tende piedade. Para que sejamos livres de toda aflição, Ira, perigo e necessidade, Oremos ao Senhor. Senhor, tende piedade. Socorre-nos, salvai-nos e tende piedade de nós, E conservai-nos, ó Deus, Pela vossa graça. Senhor, tende piedade. Comemorando nossa Santíssima, Puríssima, Bendita e Gloriosa, Senhora Mãe de Deus, E sempre Virgem Maria, Recomendemos nós mesmos uns aos outros, De toda a nossa vida, A Cristo nosso Deus. Glória a vossa, Senhor. Amém. Amém.